Fala galera, canal Coteca de novo na área E hoje nós vamos falar um pouco sobre a questão de direitos autorais no YouTube Sobre o Márcio Guerra e sobre o Felipe Neto Roda a vinheta E aí galerinha, beleza? Bom, essa discussão começou lá no Music Soul, o canal Music Soul O Eric fez um vídeo falando um pouco sobre O strike que o Márcio Guerra levou esses dias da Rede Globo E sobre a privação que a Universal colocou no vídeo React Que o Felipe Neto fez sobre a Taylor Swift Um clipe dela lá O Eric jogou essa bola, colocou essa discussão em pauta E pediu pra que eu comentasse, desse uma opinião Eu vou pedir pra vocês irem lá no vídeo do canal dele E ver o que ele falou, ver o que ele comentou Que ele explica direitinho como funcionam as leis do YouTube De direitos autorais e como pode ser feito tal coisa Mas eu vou explicar aqui rapidamente qual foi o caso Primeiro o caso do Felipe Neto O Felipe Neto foi fazer um vídeo React da Taylor Swift E a Universal foi e bloqueou o vídeo pra dispositivos móveis Isso representa 80% da audiência do Felipe Neto 80% das pessoas que veem um vídeo do Felipe Neto Veem através de celulares e tablets e dispositivos móveis Ou seja, praticamente tudo E o Felipe Neto fez um vídeo reclamando bastante da Universal Que achava que aquilo era uma visão atrasada da gravadora E que ele estava divulgando o vídeo dela gratuitamente Também que ela estava deixando de ganhar dinheiro Porque também existe um fator que quando tem conteúdo seu sendo usado em outro vídeo Você pode simplesmente fregar uma opção lá E todo o dinheiro que aquele vídeo gerar Toda a monetização que aquele vídeo gerar com anúncios que ficam aqui embaixo Ou com aqueles vídeos que passam antes lá Vai para quem reivindicou Tipo no caso a Universal Todo o dinheiro do vídeo do Felipe Neto ia pra Universal Então o Felipe Neto reclamou pra caramba Fez um vídeo e tal, 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 tal E falou outras empresas que deixam de usar Como Condizilla e outras A Warner Bros Inclusive até o fato Não sei se é boato ou não Que a Anitta pediu pra que o Felipe Neto Fizesse um react do vídeo dela pra ajudar a divulgar E tal, tal, tal No caso o Márcio Guerra é um pouco diferente Foi porque a Globo O Márcio Guerra faz muito conteúdo React comentando programas da Globo Programa tipo The Voice, Superstars The Voice Kids Aquele música boa do Multishow E a Globo foi e deu um strike no Márcio Guerra Strike é tipo, meu Não é pra você usar isso Ou tipo, tô puto que você usou Se um canal do YouTube receber três strikes O canal é deletado Então o Márcio Guerra ficou desesperado Desesperado mesmo Chamou nas redes sociais Fez vídeo Ficou polvoroso E pediu pras pessoas se inscreverem em outro canal dele Porque ficou comendo aquele canal até sair do ar E deletou vários vídeos Vários vídeos mesmo Porque tem muito conteúdo no canal dele Que fazia menção a Globo Muito conteúdo desse tipo E ele também foi nas redes sociais E falou que tava fazendo divulgação Porque tem muitas pessoas que seguem ele Muitas pessoas que nem acompanham o programa Mas acompanham ele Coisa e tal Então agora eu vou dar uma opinião Sobre isso A primeira coisa que eu queria falar É que eu sou totalmente a favor De que as pessoas Que tem a propriedade do conteúdo Elas terem o poder De querer o conteúdo dela Ou não Em qualquer lugar Se eu fizesse Se eu fosse contrário a isso Eu estaria totalmente contra os meus princípios E tudo que eu falo aqui no canal Então não faz sentido nenhum Então eu acho que a Universal e a Globo Elas tem o direito de não querer o conteúdo delas vinculado Ou mencionado Ou sendo usado para gerar outro conteúdo Outra coisa que eu queria falar é sobre a questão da divulgação Ah, eles estão fazendo divulgação gratuita de um produto Coisa do tipo Claro Que eles estão sim Estão deixando aquele produto Mostrando aquele produto E fazendo as pessoas conhecerem aquele produto Sim Mas isso é uma via de mão dupla Isso é uma meia verdade Por quê? Ao mesmo tempo que o Felipe Neto e o Márcio Guiá Estão usando aquele conteúdo Para fazer outro conteúdo Eles estão também Captando Espectadores Captando audiência através daquele produto Ou seja Ele está usando de um produto Para fazer outro É como se fosse uma matéria-prima Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando Em outras palavras Para ser bem simples assim O Felipe Neto e o Márcio Guerra Não fazem divulgação da Universal Ou da Globo Porque eles são bonzinhos Porque eles querem fazer divulgação de graça Não Eles fazem isso porque eles têm uma coisa em troca Que é captar audiência Então é uma via de mão dupla Outra coisa O Eric também falou sobre a coisa da percepção da marca Ele usou o exemplo do Allianz Parque Aqui em São Paulo Tem um estádio de Palmeiras Que se chama Allianz Parque E o Allianz Que é uma seguradora Ela não está colocando o nome do estádio Para vender o Allianz Mas sim para deixar a percepção da marca Fazer as pessoas lembrem da marca E isso é muito complicado Vou dar um exemplo aqui também da Mercedes Não lembro se vocês lembram Não lembro se vocês Nossa, não lembro se vocês lembram Caguei Mas... Vocês vão se lembrar do carro chamado Classe A da Mercedes Qual que era a ideia do Classe A? Ele era um carro Para quem Para quem tinha o sonho de ir a Mercedes Mas não tinha tanto dinheiro Poder andar de Mercedes Era um carro barato da Mercedes E isso foi um tiro na água Porque as pessoas que compravam as Mercedes Os carros de luxo da Mercedes Começaram a deixar de comprar Porque as outras pessoas Estavam comprando a Mercedes também O Classe A As pessoas mais pobres Ou seja Muitas pessoas compravam Mercedes Simplesmente pela sensação de ter uma coisa exclusiva Ou ter um carro que a grande maioria das pessoas Não poderiam ter Então, quando a Mercedes fez o Classe A Claro que vendeu bastante O Classe A Mas, por outro lado Eles deixaram de perder A relevância Deixaram de... A persona deles Os principais compradores deles Deixaram de comprar Porque ele não queria ter o nome dele Vinculado com aquilo Então... É... Aparentemente Pode ser... Pode ser simples, né? Falar assim Ah... Se eu faço um carro mais barato Um carro para todo mundo Mais pessoas vão comprar E logo isso vai ser melhor para mim Não... Nem sempre vai ser melhor Tem uma série de fatores Inclusive a persona Que as pessoas chamam Quem você quer atingir Também conta Um outro exemplo disso É... Eu sempre fiquei indignado Por que a propaganda da Dolly Era tão mal feita Tão... É... Eu lembro quando começaram a usar O widescreen A full, né? A qualidade Full HD Que é... Em cima Você pode ver que é maior Que embaixo aqui As propagandas da Dolly Ficavam quadradinhas Que eram quadradas Naquele formato antigo Eles falam Por que os caras Não filmam com uma câmera boa Ou não chamam Não fazem um comercial legal Tudo tal Depois a minha namorada Me explicou Que na verdade Aquela propaganda Era assim Mal feita Coisa e tal Porque a Dolly Queria atingir Um público Mais pobre Ela não queria Atingir uma pessoa Que... Ela não queria ser Concorrente da Coca Ela queria que as pessoas Pensasse assim Nossa, quando eu não tenho Dinheiro para comprar Uma Coca-Cola Eu tenho que comprar Uma Dolly Ou seja É um refrigerante Para quem não tem O dinheiro Para comprar a Coca Então ela está Pegando outro nicho Se ela fizesse Uma propaganda Muito bonita Ela iria concorrendo Com a Coca Não sei se vocês entenderam Então tem a questão De engajamento Eu acho Que na questão Do Felipe Neto É muito claro isso Eu acho que A Universo Não quer A marca dela Vem pulada Com o Felipe Neto E certo ou errado Ela tem o direito E eu não acho Que isso seja Uma visão atrasada Das coisas E sim Eu acho que Ela tem o direito De Não querer A marca dela Vincular com o Felipe Neto Até também porque Tem uma outra questão Que é Ao mesmo tempo que Esses caras Divulgam Para caramba Um cara Ele levanta um cara Mas eles também Derrubam os caras Aconteceu com o próprio Do Felipe Neto Quando graças a Deus Ele fez uma super caveira Sobre o ABC Biel Com o comentário Baixista Que o Biel faz lá E simplesmente Ajudou muito A acabar com a carreira Do Biel Graças a Deus Obrigado Felipe Neto Então ao mesmo tempo Que essa relação Pode ser boa Ela também não pode ser Ela pode ser nociva Então Eu acho super Válido A Universal Ter o direito De não querer A marca dela Vinculada Com determinados tipos De youtuber No caso do Márcio Guerra Eu já acho mais complicado Porque A Rede Globo Ela é Uma concorrente Direta do Youtube Em todos os aspectos Principalmente Por causa da audiência Ela está perdendo Muita audiência Basicamente A nossa geração Já tem pesquisas Mostrando que A primeira tela Do povo brasileiro Hoje É o celular A TV já é A segunda tela Ou seja A TV está perdendo espaço Outra coisa Para você produzir Um conteúdo Com o The Voice A Globo Gasta muito dinheiro É uma estrutura Muito grande Gasta muito dinheiro Então ela precisa Dos patrocinadores Ali Anunciando O problema É que os patrocinadores Também podem anunciar No próprio Márcio Guerra Então por que Os caras vão anunciar No The Voice Se ele pode anunciar No Márcio Guerra Comentando The Voice Você entendeu Então eles brigam Basicamente Pelo mesmo espaço E para a Globo Não é interessante É muito perigoso Isso A internet é muito nova O Youtube é muito novo Também E a Globo Está tentando lidar com isso Então eu acho Natural Que eles não queiram Que as pessoas Façam conteúdo Com base no conteúdo deles Mesmo que isso Vai gerar divulgação Porque eles são concorrentes Direto É um potencial concorrente Fora todas as outras questões Que eu falei Que tem a capacidade Desses caras Engajarem muitas pessoas E talvez Derrubar um programa Matar um programa Ou também Alavancar um programa Isso tanto faz Eles não querem deixar isso Na mão De Youtubers De umas pessoas Com a câmera ligada Coisa que eu também Concordo Porque eu acho Muito nocivo Que as pessoas Que não tem Capacidade crítica Para analisar Aquela coisa Por exemplo O Felipe Neto O Felipe Neto Ele não tem Condições de analisar Criticamente uma música Então eu não gosto Do fato do Felipe Neto Estar criticando música Porque Isso cria Fenômenos De qual a gente já tem Os fatos que não são legais Por exemplo A Eliana Falando que o Chimbinho É o Deus da Guitarra Ou o Faustão Falando que a Anitta É a melhor cantora Tipo Não faz sentido Isso é nocivo Para mim como músico Amante da arte E vai totalmente contra A ideia que a gente Tem aqui no canal Que é Devolver Para as pessoas Que tem Propriedade intelectual Sobre aquela coisa Quem tem que analisar Música É um músico Crítico de música E ele que tem que Engariar Ele que tem que engajar Ele que tem que falar Uma obra Se uma obra é boa Ou não Na visão dele Porque ele tem as propriedades Ele tem contato Com a matéria base E não o Felipe Neto Não o Faustão Não a Eliana Então eu sou totalmente A favor disso Beleza? Bom gente Essa é a minha opinião Acho que eu explanei Legal aqui E Vê lá o vídeo do Eric Vê o que ele pensa Vê o que ele falou Vê Ele explica mais também O fato da situação As coisas de lei Pois e tal Quero saber a opinião de vocês Deixa aí nos comentários E é isso aí Não se esqueça de me curtir Se inscrever no canal Me seguir nas redes sociais E um beijo Até a próxima Tchau